A Cultura Informa, Opinião Ele tá chegando com os comentários e as bombas da política O comentarista político, Davi Cardoso Não vou desejar pra vocês o que no momento eu tô passando E eu vou desejar pra vocês saúdes, melhoras É, pois é, isso aí é uma alergia antiga E fazia tempo, viu? Acho que uns 4 ou 5 anos que eu não tinha isso Aí de repente voltou Ainda bem que a gente não chegou a ficar como costumeiramente E a gente ficava rouco, né? Mas é uma alergia aí, aí nesse tempo Agora aí o pessoal fica preocupado Do Covid, não tem nada com Covid, não Isso aí é alergia mesmo, que a gente já teve há muito tempo A gente já tá vacinado com gripe, com vacina 1, vacina 2 Tá esperando a terceira e por aí vai Mas se a gente vai levando sem problema nenhum É apenas isso e mais nada Para você não ficar imaginando que é outra coisa, né? Isso aí eu já tô acostumado com essa parada Bom, mas vamos lá Deixa eu colocar aqui o seguinte Em relação à situação do Brasil Na expectativa que nós temos em relação às definições Que continua ainda tudo indefinido Mas o que a gente pode colocar pra vocês Em relação ao que tá ocorrendo É que o Toma Corpo, ou o Ganha Corpo, né Toma, seria o Ganha Corpo O Governador do Rio Grande do Sul Ganha Corpo do ponto de vista das prévias do PSDB Na verdade, na verdade, e a bem da verdade Se isso ocorrer, o Cidadania já havia declarado Que se isso ocorresse, o Cidadania é parceiro do PSDB Para aquela questão da federação Mas só em caso do PSDB Digamos, o Dória perder Se ele ganha, aí muda tudo Então, nós temos, além dessa decisão Que a gente precisa aguardar pra ver Se o Leite, na verdade, vai ter envergadura ou não Pra ganhar essa eleição Eu continuo entendendo que o Dória é o vantajoso Leva vantagem Mas nem sempre é aquilo que tá na frente Termina ganhando E você tem um outro assunto Que é muito discutido Nos bastidores Em relação à questão do Podemos O Podemos que recebe o Rodrigo Pacheco Tá dizendo agora que vai se lançar candidato a presidente Mas tem um quadro espetacular No colégio, o maior colega eleitoral do Brasil Que é o Geraldo Alckmin Que seguramente deverá ser o governador de São Paulo É o que diz todo mundo que a gente conversa por lá Amigos e amigas e pessoas Que a gente tem esse contato Na capital paulista E até viajar, mas terminei não viajando Em razão da pandemia Uma série de fatores Deixei a minha viagem pro ano que vem pra São Paulo Pra gente ter sempre Quando a gente vai a São Paulo A gente conversa com muita gente lá Politicamente falando Assim foi na eleição passada Quando o Dória ganhou A gente estava lá no momento da semana da eleição E terminou tirando muito proveito Em ponto de vista futuro Em relação às conversas que nós tivemos lá Mas esse é o detalhe Outro aspecto que a gente fala Em relação a nível de Brasil É que o Alcolumbre Que está prendendo A liberação da votação do Mendonça A indicação A situação dele no Amapá é terrível Assim como o Aziz E não é porque ele é participante da CPI não Aziz lá no Amazonas A situação também não é boa Então é o Alcolumbre do Amapá O Aziz no Amazonas Inclusive a CPI Eles vão modificar Porque não colocaram o Amazonas aí Como denúncias e mais denúncias Ainda em relação à questão Da saúde Da pandemia Então vamos mudar o relatório Para que acrescente algo Para prejudicar certamente o governador Que vem ser aniversário Do Aziz lá no Amazonas Mas continua lá Exatamente esse rolo compressor E eu quero levar o assunto aqui Hoje Naturalmente É um assunto que a gente Até poderia abordar depois Mas como eu estou aqui Com naturalmente A matéria A gente vai colocar para vocês Que não deem que ele ser Também Uma matéria exclusiva Mas a gente coloca Já que ontem a gente não falava sobre Não deu tempo de falar Sobre a questão do julgamento A gente vai falar hoje Daqui a pouco A gente tem, por exemplo Mais situação envolvendo A Carta das Rendeiras O Matheus Seu assessor Em Mere da Saúde Essas pessoas estarão No polo passivo De um processo Onde o cabo vereador Cardoso É o autor Então Para que você possa compreender O Matheus Gravou uma conversa O celular Com a Mere da Saúde Que é a esposa Do Sicílio E nessa conversa Mere Difamou E injuriou O vereador Cabo Cardoso E o que foi? Qual foi a injúria? Qual foi a ofensa? Bom Pau mandado Do delegado Isso aí foi Segundo A reportagem Nossa Apurou Pau mandado Do delegado Isso aí tem Provas concretas Ainda por sua vez Acusou Cabo Cardoso De estar por trás Do jovem Halley O qual vivia Perseguindo A vereadora Caeta da Rendeira Porém Não tinha provas Quanto a isso Essa conversa Foi por Matheus Divulgada em grupos De redes sociais E a vereadora Caeta da Rendeira Também divulgou As injúrias E difamações Contra o cabo Que por sua vez Entrou com uma queixa Crime Contra eles O cabo Cardoso Inclusive Rompeu laços políticos Com o delegado Lessa Em janeiro Deste ano E por se tratar De funcionário público Além das penas De injúria E difamação Tem um aumento De pena Por se tratar Da vítima Cabo Cardoso Ser funcionário público Então Isso é um rolo Com pressor Isso é o segundo rolo Viu? O rolo Com pressor Agora Então estou adiantando Esse assunto Nós vamos deixar Naturalmente A audiência acontecer Que não é outra situação Não tem nada a ver Com o julgamento De outra Mas para você ter Uma ideia Que nós estamos Acompanhando Esse processo E ao desenrolar Seguramente Nós vamos também Dizer a vocês A situação Vamos acompanhar De perto A situação É muita confusão É muito disse De não disse É aquela história Hoje em dia Você tem que ter Muito cuidado E principalmente Pessoas que não Assumem aquilo Que dizem Hoje em dia Você está sendo Gravado Por todo mundo Você não pensa Você está falando E não está sendo Gravado Está sendo gravado Por todo mundo Então aqueles Aqueles que dizem Uma coisa E depois dizem Outra É complicado Eles vão se complicar Nesse processo Mas aquele que tem Um discurso só Que o que diz Ao telefone Diz pessoalmente Esse não tem problema Porque você pode dizer E mostrar Quem você quiser Se for Se deparar com a pessoa Seja quem ela seja Você vai dizer A mesma coisa Então quem não tem Dois discursos Por sinal não é muita coisa Não é coisa muito fácil Hoje em dia não Você não ter dois discursos Não é coisa muito fácil não Hoje em dia Você tem 50 Vai tudo depender Da conveniência Essa é que é a grande verdade Mas eu quero colocar claramente Que estamos acompanhando Esses acontecimentos Esses fatos locais Não é coisa muito boa A gente deveria estar falando De outras coisas Mas lamentavelmente Para uns ou para outros não É caso de política E a gente tem que acompanhar Todos os fatos Da maneira como eles estão acontecendo Então você fica ligado Que nós vamos estar informando A vocês Muitas situações Em relação ao envolvimento De não só vereadores Diretores Funcionários E outras coisas mais É só ficar ligado É por aí Opinião É na cultura Primeiro lugar Em audiência Do jeito que você gosta Você está ouvindo A cultura informa O jornal do nosso rádio Ô Davi Diga lá Hoje tem Davi Vamos falar Sobre ontem Que a gente terminou Esquecendo Terminou nem falando Do assunto Os advogados Têm expectativa Agora Até o dia 5 de novembro Da decisão Do juiz Doutor Francisco Sobre o julgamento Que aconteceu Naturalmente No dia de ontem Então o pessoal Reclama de novo Eu não sei como fazer Mas eu não vou envolver Mais o nome Do Márcio Neto Não Estou sem áudio Também No meu facebook E o procedimento Foi feito Da maneira tranquila Deixa que eu resolvo Essa parada federal Pedir perdão Aos amigos aí Do facebook Meu particular Que a gente fica Naturalmente Sem o áudio A gente vai tentar Resolver De uma outra forma Para que a gente Possa notar Esse problema De reclamação Das pessoas Que dizem Que está Tenta ouvir Pelo meu Você pode ouvir Pelo da rádio O da rádio está tudo certo Exato É só a questão minha O da rádio está legal Mas eu vou ver Se eu consigo Até segunda-feira Resolver Definitivamente Essa questão Tá bom Vamos lá Então Deixa eu colocar Aqui uma situação Primeiro dizer o seguinte Deixa eu colocar Aqui algumas situações Eu Eu tinha dito Antes E não Não Coloquei É o cabo dos santos Quando eu falei Da questão Das conquistas Do Anderson E do Teobaldo Eu não coloquei O cabo dos santos Porque eu não sabia Mas a informação chegou E ele fez parte Da base De Rafia De amor A Patrícia A base De Lessa Então foram esses dois Que eu citei Não citei as bases Porque eu não sabia Tá entendendo Então A gente coloca claramente Essa informação Pra você ficar ligado Hoje também Por exemplo É o aniversário Do Nanazinho Nanazinho O ambas Da Rua Preta Parabéns pra ele Feliz aniversário Passando aniversário Hoje Inclusive Davi O Nanazinho Inclusive Nossa Nanazinho Muita saúde E ao Nanazinho A gente não Pode deixar De desejar Muito juízo É o famoso E coincidíssimo Ambas Da Rua Preta Da Rua Preta O Davi É bomba Oi Inclusive Aparece Em alguns grupos De Whatsapp Uma foto dele Ao lado Do presidente É Nanazinho Ele gosta dessas aventuras Ele gosta Dessas aventuras Essas autoridades Essas pessoas famosas De repente Ele sempre Tá junto Não é É o coincidíssimo Santiago Ambas Da Rua Preta É bomba Parabéns Vamos embora Mas deixa eu colocar Pra você A situação aqui É Do julgamento Olha O que é que aconteceu Doutor Francisco Doutor Francisco É o juiz Que fez a audiência Essa audiência Foi na sala do júri Mas pelo fato De ter muita gente Pra ser ouvida Então o Ministério Público Não compareceu Essa audiência Aí o que é que nós Tivemos como informação Sobre o Ministério Público O promotor titular Doutor Fabiano Ele deu uma declaração É que na verdade Ele não foi comunicado Do fato O doutor Fred Que é o anterior Na verdade Ele foi comunicado Mas segundo Eu tomei conhecimento Ele esqueceu De colocar Pro doutor Fabiano Portanto Não sabia Tá entendendo E aí Terminou o Ministério Público Não comparecendo Mas independentemente Da presença Ou não Do Ministério Público A audiência Aconteceu Então as alegações Finais As testemunhas Foram ouvidas Os advogados Muitos Por sinal Principalmente em relação A Cátia Estavam presentes E a expectativa Agora De ambos De ambas as partes A expectativa Agora É exatamente Na sentença Do juiz É evidente Que os advogados Esperam Diante do que Já foi Ouvido É evidente Que o juiz Não deverá Ter Fazer outra Audiência Uma só Essa mesmo Vai dar a sentença Ele pode Inclusive Se quiser Entender Que queira Complementar Dúvidas Ele pode Convocar Mais pessoas Ou outras Pessoas As mesmas Pessoas Ou algumas Pessoas Que já foram Ouvidas E aí Naturalmente Daria O resultado Final Então A expectativa É essa Porque na verdade Se isso ocorrer Se a Cátia Vier a perder O mandato Quem entra O calo É o Wagner Santa Rosa É o Wagner Santa Rosa Quem entra No lugar da Cátia Mas Até lá A gente não sabe O que é que vai ocorrer Na verdade Eu acredito Certamente Que Se for A decisão Digamos Negativa Contra a Cátia Seguramente Ela vai entrar Com o recurso Claro Então Não significa Dizer que Uma decisão Desfavorável Se for o caso Ela vai perder O mandato Ela tem o direito A fazer o recurso E aí a gente não sabe Quanto tempo leva isso Então ficou exatamente Dessa maneira Estou explicando As razões Pelas quais O Ministério Público Não compareceu A audiência Expliquei as razões E a expectativa Na verdade É que tem Os advogados De uma decisão Da sentença Que o doutor Francisco Proferirá Quero acreditar Que este mês Dia 90 Então esse é um assunto Que a gente não Desenrolou Ontem Até pelo esquecimento E outras coisas Surgiram E a gente terminou Não falando sobre isso Então tá Posto aí É bomba É As mensagens dos ouvintes Aqui no Facebook O WhatsApp Tem também Nosso canal No Youtube Pergunte a Davi Aqui no momento Das bombas Da política Boa tarde Aqui quem fala É Severo Do Monte Bom Jesus Estou sempre na audiência Abraços Severo Um grande abraço Pra você Maria Luciene Tá dizendo Boa tarde Acabei de ler Que um vereador Aqui de Caruaru Vai fazer uma homenagem Ao pastor Silas Malafaia Como pode Esse vereador Deveria estar Preocupado Em apresentar Propostas De projetos sociais Ver a periferia Da cidade O caos Que está Aí inventar De homenagear Um pastor Apoiador do governo Incompetente Como o nosso Mensagem aqui Da Maria Luciene É não sei Maria Luciene Poetes Vereador Né E vai fazer uma homenagem Ao Malafaia Não sei Eu estou fora Dessa parada aí E ela falou Ah Santiago Quem seria o vereador Não Não Ela não citou Certamente deve ser evangélico Né Porque Maraçã É pastor Pode ser Né Isso Maraçã é pastor Aí eu não sei Mano do som Mano do som Beleza então Aí eu diria Felicidades e boa sorte Vamos embora Edmilson também disse Esse é o Mano do som Aqui no WhatsApp Tem o ouvinte O Bel Locutor Diz Davi O poder de compra De 400 reais Hoje na sua opinião É o mesmo De 180 reais Há três anos Ou é culpa Deste desgoverno Do bolso Com esta esmola Não aí teria que ver Fazer um comparativo Para analisar E eu lhe confesso Sinceramente Que de bater Pronto assim Eu não saberia Dizer a você Mas é muito fácil É pegar A economia Do passado Ver o valor De compra Ver o dólar Principalmente Que a gente Tudo É seguido Pelo dólar Para poder ver Se existe Alguma distorção Ou não Mas de bater Pronto assim Para lhe responder É ruim Eu diria Que eu não estaria Pronto para isso Não O Davi Oi A expectativa Com relação Aos desdobramentos Da CPI Da pandemia O que vai acontecer Agora Após a leitura Do relatório Após a leitura Do relatório Santiago O que vai acontecer É que vai tudo Para a procuradoria Augusto Arras É quem vai ser O responsável Pela sequência Disso aí Entendeu? Aí se abre No abre Processo Crime Contra a B ou C A procuradoria Geral da República É que vai definir Agora Aquilo que a procuradoria Entender que deva Se for uma decisão Que as pessoas Que são contrárias A Bolsonaro Entendem Que deve prosseguir Certamente Vão buscar outros caminhos Judicamente falando Né? E assim vice-versa Entendeu? Então a gente não sabe Precisar o que é Que vai acontecer Agora O que eu posso Como antecipadamente Faço Posso errar Não há problema Se errar Assumo É que Quando a gente Diz que não vai dar Em nada É porque só pode dar Em alguma coisa Se existir o julgamento final Então aí Você pode dizer Deu ou não deu Tá? Então nesse aspecto Por esse prisma De análise É que eu entendo Que isso aí Não vai dar em nada Essa é que é a questão A gente só lembra aqui Davi, André e ouvintes Que a votação Do texto Do relatório Tá prevista Pra acontecer No Senado Federal Na próxima terça-feira Dia 26 Então O segundo passo É depois da leitura Do relatório Da CPI Vai acontecer A votação Do texto E que os senadores Ainda podem dar Contribuições A esse relatório E também podem acontecer Algumas alterações Até na sua versão final Que será apresentada Na votação É a favor ou contra Pode alterar Na próxima terça-feira Isso vai acontecer Aí a votação Quando acontecer Não terminou Isso é a votação Que tem que É um trâmite legal Que surge Isso vai Pra procuradoria A envolvimento De Ministério Público Estadual Federal Procuradoria Aí só depois No final É que a gente Vai ver se isso Vai dar em nada Ou vai dar alguma coisa Mas votação Não significa dizer A punição É Davi Depois disso Depois de votado Quando o relatório For aprovado Aí ele vai ser entregue A algumas autoridades competentes Que é o Ministério Público E a Câmara dos Deputados É Que aí eles vão realizar O indiciamento Dos citados Vai parar na mão Da procuradoria Entendeu Não tem como não parar Mas antes Vai para o Ministério Público E para a Câmara dos Deputados Isso Mas vai parar Na procuradoria Doutora Tem que parar lá Não se você quer tirar O negócio Não pode Tem que parar lá A procuradoria Vai para lá Ele é quem vai decidir O principal homem É o Aras Se vai dar em alguma coisa Ou não A procuradoria Faz parte do Ministério Público A procuradoria Faz parte do Ministério Público Pois é Mas termina Chegando O final é o Aras Aras é o homem Da decisão Ele é quem vai decidir O que aquele caminho Vai acontecer Se vai Ele pode até engavetar Se quiser Pode Engavetar Então não sei O que é que vai acontecer Esse país Ninguém sabe de nada Lula foi condenado Em três instâncias Inocentaram ele Tiraram ele De todos os crimeiros E os bandidos Que estão todos soltos aí O que é que a gente Pode imaginar desse país Ninguém sabe de nada É uma bagunça Robson Teixeira Tá dizendo Davi Chamei César Pra apostar comigo Que Bolsonaro Não seria preso Ele não gosta de apostar? Pronto Uma boa parada César gosta de apostar É uma boa parada Né? Essa parada Eu acho que ele não vai Eu acho que ele não vai Não sei De repente eu não falo por ele Mas ele tem as suas opiniões Tem o jeito dele Mas eu acho que nessa parada Ele tá fora Eu acho Mas tente Ele gosta de apostar Tente essa parada Josimário Marinho Na bairro Cidade Jardim Diz Davi Eu pergunto Se um vereador Ou vereadora Ganha 15 mil reais E por que quando a gente Vai procurar eles De uma ajuda de 50 reais Diz logo que não tem Feito comigo De procurar Cátia das Rendeiras Justiça nunca falha Diz aqui o Josimário Marinho É Marinho Isso aí é uma questão Muito complicada Veja Porque É muito complicado Eu vou ter que fazer Um 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 Preâmbulo aqui Pra você entender Veja O vereador Quando se fala em vereador O pessoal Ele não ganha 15.500 Aí quando você vai ter O desconto do vereador Você fica com Vamos arredondar Fica com 12 Nem 12 mil fica O valor É menos do que isso Mas fica lá Aí você diz Quando vai procurar o vereador Pra 50 reais Aí você vai Será que você tá habilitado Pra procurar esse vereador Você votou nesse vereador Porque eu estou falando da política Que é a política normal na brasileira É dando o que se recebe, né Então você votou nesse vereador? Será que você votou nele? Se você votou, você tem até legitimidade Dentro da política brasileira, veja bem Dentro da política brasileira Não toma lá na casa, não pede, pede Que a grande maioria faz isso É claro que não é todo mundo Tem um percentual que é o voto consciente É o voto que não quer nada, é o voto da convicção É o voto, entre aspas, da ideologia Mas a grande maioria toma lá da cá Aí eu pergunto a você Você já de repente procurou ver se você votou nele? Se você votou nele, você tem legitimidade Dentro dessa política, viu Não estou dizendo que eu defendo isso, não Dentro dessa política, chega lá e pedir uma ajuda ao vereador Não é? Aí você vai E eu quero convocar qualquer um aí A vereador O Povic, que foi candidato Que deixou de ser o que tem Crítica a fazer em relação ao salário do vereador Eu não vou fazer crítica em relação ao salário Porque eu sei que quem critica ganha menos E queria ganhar o que ele está lá Eu duvido que quem critica Dizer assim, não, não queira ganhar 12 mil Agora eu quero convocar Qualquer um E eu acho que qualquer um vereador se dispõe É isso que eu vou dizer aqui agora Fique lá Durante 30 dias Dentro dessa política assistencialista Que é a brasileira Fique lá 30 dias no gabinete Só precisa ficar de 8 às 12 Todo dia Para ver quantas pessoas procuram o gabinete E quantas pessoas querem as coisas E se você fosse atender as pessoas Que vão para lá pedir Naturalmente você teria que botar dinheiro do bus Para poder atender Então essa é a política brasileira Infelizmente é assim que funciona Então, quem achar que Ah, é muito É muito simples Muito simples Ah, é muito É, tá bom Então você se candidata ao vereador Pega a sua estrutura E ganha o seu dinheiro E fica lá Beleza, sem problema nenhum O Antônio Marinho Está dizendo Boa tarde, Elaine E André O pastor Silas Malafa É um comunista perigoso Comendor do dinheiro dos fiéis Que frequentam as igrejas dele A opinião aqui do Antônio Marinho Pois é E aí tem que se respeitar A opinião pessoal Que a gente não entra no mérito Isaac Dionísio Está dizendo Lula foi solto Porque provou que o juiz era parcial E nada foi encontrado contra ele O juiz Moro mesmo O condenou dizendo que Dizendo por causa indeterminada Agora, Davi Prove você alguma coisa contra Lula A mensagem aqui do Isaac Dionísio Eu não preciso provar O que eu digo a você é que o Lula foi condenado em três instâncias E aí, na verdade, o que a gente pode colocar Em relação às decisões que aconteceram Inclusive, surpreendentemente, a mudança de opinião Porque todos eles Esses que absorveram Votaram contra Para que ele ficasse preso E depois houve a mudança Então, a surpresa é exatamente essa Então, não vou ter que provar em nada Que todo mundo sabe aí O envolvimento do PT De Lula E todo mundo aí Não só ele não Meio mundo de político Que foi beneficiado aí Com a decisão do STF Agora, se ali agrada ou não Me agrada aí O problema é seu Eu não vou entrar no mérito Janaíl do Quitério diz Boa tarde, ótimo programa Só Davi que insiste em defender Um governo federal desastrado Sou Janaíl do Moro Moro em Areal, na Paraíba É você que está dizendo isso E eu vou respeitar como sempre Você é quem diz Eu defendo a verdade Dentro daquilo que eu acho que é Você não tem sua verdade Eu não respeito Eu tenho a minha Você vai respeitar E já disse A conclusão é o final A gente sabe quem ganhou Quem perdeu depois Eu não vou entrar no mérito De opinião de ninguém Já disse Não sou romântico Não sou torcedor O meu romantismo É só com mulher Essa questão não é por fora Viu? Mário do Artesanato Diz Boa tarde, Elaine Estava vendo a respeito Da reforma do açougue Se os machantes não se ligarem Vai ser igual ao mercado de farinha Diz aqui o Mário Os machantes procurarem Os vereadores, os representantes Esse pessoal está na hora de acordar Rapaz A gente teve uma eleição aí Meio mundo de candidato Meio mundo de vereador eleito Meio mundo está na base do governo De Raquel Lira São três opositores apenas Você tem 20 pessoas ligadas A Raquel Lira Então o vereador Que você Machante Votou Se elegeu? Chame ele Diga Ó, eu quero a sua posição Em nome do meu Eu votei em você Estou prejudicado Chame ele Chame o vereador E mande ele para a tribuna Criticar Solicitar Reivindicar Acabar com essa história De você votar em um E impedir as coisas do outro Tem que acabar com isso Para pedir a quem você votou Você não votou dele na eleição? O que é que você pede a outro? Tem que pedir a quem você votou Assim é bom demais Assim é moleza Davi Diga lá Melhoras e Sei lá Sei lá Até amanhã Um abraço Davi